Posso te perguntar então sobre a tua lesão? Eu queria entender o que aconteceu, porque eu acho que na época ficou um pouco mal explicado o que estava acontecendo com o Kahneman. Na reta final de 2021, tem uma cena muito emblemática que é que tu estava aquecendo no jogo contra o Corinthians e eu me lembro que tu bota as mãos assim e não joga. Tu te lembra desse jogo? Acho que foi contra o Corinthians, né? Tô certo. Não, foi contra a América, creio. Foi contra a América, creio. Ah, eu não sei. Enfim, final de 2021, né? Que lesão que tu tinha e como foi a cirurgia que tu fez? Não, eu tinha um impacto na cadeira que faz com que a articulação da cadeira vai se machucando e vai doendo. Cadeira ou quadril? Quadril. Vai se machucando e vai doendo. E aí começam todos os músculos ao redor a ficarem presos, alguns inibidos e doem, porque golpea o fêmur contra a cadeira. Não, não, não assim, senão cada vez que um corre, pega aqui e se faz um calo ósseo aqui e esse calo é o que golpea. E isso vai machucando e vai doendo, vai doendo, vai doendo, vai doendo e... E pelo menos aqui no Brasil não conhecia gente que tinha se operado, eu creo que afuera tem alguns jogadores operados, então mexer o quadril não é fácil. Sim. Sim, é uma cirurgia delicada, invasiva, né? Imagino eu, porque imagina... Em verdade, eu creo que são dois furinhos e fazem... É uma artroscopia, então. Isso, é uma artroscopia, fazem dois furinhos e tem que limar, meio artesanal, artesanal, ou seja, um médico mío de tudo mais ou menos que tem que ser feito, mas no final das contas, depois termina sendo um pouco artesanal. E eu, minha articulação está muito boa, apesar de que estava machucada. Ah, isso é ótimo. Sim, sim. E, bueno, fiz. O que passa é que eu estive com esse dor durante dois, três anos. E depois que eu machuquei, tuve quatro, cinco meses parado. E depois de quatro, cinco meses parado, voltei a fazer a reabilitação. O problema é que eu... A perna machucada, eu já não usava normal faz uns três anos. Então, ela estava meio inibida, meio sem força, recuperar a perna. Comecei a jogar entre as duas pernas. Isso, eu tenho que empezar... Aí foi onde eu machuquei a pantorrilla. E, bueno, aí perdi quase todo, um ano. É o ano de 22, eu estava pesquisando. Tu jogou oito partidas na Série B. E, enfim, já no ano seguinte foi 48. Eu já joguei como 48 jogos. Ou seja... E a maioria completo? 90 minutos, né? Muito pouco tu saiu. Muito pouco. Raríssimo. Em algumas e outras. É curioso, né, cara? Aí se inverteu na Série B, o Jeromel jogou muitos e no ano seguinte tu jogou muito, né? Aí acaba não podendo se reencontrar, né? Como é que foi ter jogado de novo com o Jeromel nesse ano que vocês já fizeram algumas partidas aí? Foi... Mas foi... Não sei se voltaram os velhos tempos, mas é bom, é bom, é bom. Parece que não acaba nunca. Parece... Faz uns anos e seguimos jogando. Começa o ano e... Tu acha que ele conclui o ano com vocês? Ou ele... Sei lá. Pergunta pra ele. É, eu vou perguntar. Pergunta pra ele. Eu vou, eu vou, eu vou. Ele é meio Highlander, né? Ele é meio Highlander. Ele adora essa coisa assim. Isso é muito bom. Romel, tu tem ideia do tamanho da adoração das pessoas por ti, assim? Dos torcedores do Grêmio, quando... Não, os caras na rua me... Me saludam. Normalmente são palavras boas. São coisas boas. Me fazem sentir o carinho, assim que... Nada, trato de devolver jogando e fazendo o melhor que eu posso para... Para intentar ganhar... Ganar jogos e ganhar pontos para o time. Eu acho que tu não sabe o teu tamanho. Uma vez, eu vou contar essa rapidinho. Uma vez a gente estava em Garopaba. Eu não me lembro que época, se era final do ano, um carnaval. Vocês tinham folga ou não. Aliás, vocês tinham folga, por óbvio. E aí o gringo falou, cara, tu tem algum lugar legal que dá pra ir com a Carol? Eu falei, ah, tem tal lugar. Ele, ah, tu consegue alguma coisa? No fim, eu acabei não conseguindo. E dormi. Quando eu acordo, tem um vídeo dele no lugar. E aí eu pensei, cara, como é que tu vai numa aglomeração dessa, cara? Sozinho, ele e a esposa, com a cara alavada, assim. Como é que tu tem coragem, entre aspas, né? Uma coragem boa. Esse dia estava chovendo. Aí eu estava de capuz, aí estava. Porque, cara, saiu no meio da rua, na multidão, assim. Como se fosse uma pessoa normal.